O objetivo do Labor é realizar e desenvolver qualquer estudo relacionado a qualquer aspecto da vida, evolução, sistemática de Lepidoptera de modo geral. Apesar de ser apenas borboletas, no nome a gente também expande para mariposas. Hoje trabalhando no nosso laboratório, no nosso grupo, tem pessoas de diversas formações e interesses. Então, do ponto de vista acadêmico, temos desde alunos de graduação, fazendo iniciação científica, passando por pessoal de treinamento técnico, mestrado, doutorado e pós-doutorandos. Temos colaboradores que algumas vezes nem são cientistas e que trabalham conosco há muito tempo, inclusive publicam trabalho. Então tem amadores, pessoas de outras áreas e algumas pessoas locais que têm sido nossos parceiros há muito tempo. Dentro do momento atual, os projetos que têm sido desenvolvidos no nosso laboratório aqui no Labor incluem uma gama de assuntos e de linhas de pesquisa que podemos destacar taxonomia sistemática, ligada à evolução, trabalhos em estrutura de comunidades, dinâmica de populações e tudo isso tentando se ligar com a conservação de modo geral. A gente está buscando cada vez mais integrar a área molecular. A gente tenta ter sempre o contato de todos os alunos, experiências de coleta em vários biomas do Brasil. Criação de imaturos, pegar os ovos, lagartas e pupas e conseguir muita informação de todo o ciclo de vida dessas espécies. E nunca deixando de lado o trabalho básico do museu de montagem, preparação e tombamento e curadoria do material. Finalmente, uma área que nós temos tentado nos últimos tempos desenvolver cada vez mais é a área de divulgação científica de todos os tipos. Isso inclui desde guias mais simples, conversas e palestras, mas especialmente nos últimos tempos o desenvolvimento de vídeos divulgando, tanto para os acadêmicos como para os anos acadêmicos o tipo de trabalho que a gente faz no Labor, a sua importância e não só mostrando a parte biológica dos resultados, mas especialmente como é o dia a dia e a vida de um pesquisador. Acho que com tudo isso a gente pretende justificar e mostrar para a sociedade de modo geral a importância do trabalho que tem sido financiado pela própria sociedade. Esse é o Laboratório de Ecologia Sistemática de Borboletas, também conhecido como LABOR. O que é o Laboratório de Ecologia Sistemática de Borboletas, também conhecido como LABOR.